Após sofrer acidente de avião, o Eduardo Costa acabou revelando algumas sequelas e alguns medos após este acidente. Roda a vinheta! É saber onde eu tô, ainda tô aí Ah, ô Trimureto! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, já vai deixando o dedo no like aí no vídeo, pro Eduardo Costa merece, né rapaz? Grande ícone aí da música sertaneja. Vamos bater aí 5 mil likes, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, a chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então deixa o dedo no like e comenta aí o que você achou sobre este vídeo. Se inscreve no canal, vamos bater aí 650 mil inscritos, é isso mesmo. E também segue a gente lá no Instagram, o meu do TV, meu sertanejo, e o da Juliana. Bom, turma, de começar o vídeo é só passar um recado aqui, um sorteio que tá acontecendo pra você ir com tudo pago, rapaz, pro Barretão 2020. Então o Juca na Balada tá realizando esse sorteio, eu vou deixar a foto aqui pra vocês conferirem e o link na descrição. Vai lá e participa! Turma, o Eduardo Costa utilizou aí os seus stories para revelar as suas cicatrizes que ele tem no rosto, né? Tem pessoas que ficam perguntando por que ele faz plástica, por que ele faz estética, mas ele disse que não é isso. E aí ele acabou revelando uma coisa que ele não gosta de revelar, não gosta de falar, que é em relação ao acidente que ele passou em 2011. Pra quem não sabe, segundo ele, né, na época não foi muito repercutido, o Eduardo Costa acabou sofrendo um acidente de avião em Minas Gerais. A aeronave teve problemas ao pousar em Manhassu, na Zona da Mata. O artista, na época, a notícia falou que ele tinha quebrado só a mão e sofreu uma luxação no nariz. Porém não, ele acabou trincando o crânio aqui na cabeça. Foi algo muito sério. E o Eduardo Costa acabou revelando que ele tem pavor de avião, né, por conta deste acidente. Ele falou que viu a morte de perto, turma. É algo muito sério que eu vou colocar aqui pra vocês, que o Eduardo Costa falou lá no Instagram dele. Antes de a gente colocar o vídeo, agradecer aqui o Fernandão do Tô No Boteco. Eu tô falando pra vocês deles, que o cara é brabo nos memes, é brabo nas redes sociais. Se você quer programação completa das lives, também tem lá no site da www.tonoboteco.com.br, beleza? Confere o vídeo aí do Eduardo Costa. Eu não gosto de falar muito disso, porque me incomoda. Mas eu vou falar, que é até bom que vocês ficam sabendo também. Pouca gente sabe disso, na época foi pouco noticiado. Eu sofri um acidente de avião, cidade de Manhoaçu, aqui no interior de Minas. Um acidente muito feio, na qual eu quebrei a mão, quebrei o braço, quebrei o nariz, quebrei o rosto e trinquei a minha cabeça. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Só que eu trinquei o osso por dentro. Eu não tinha como se fazer nada. O osso da minha cabeça trincou, sabe? Ele trincou. Por causa da pancada do avião no chão. Foi um acidente muito feio, né? Tem no Google aí, pra quem quiser. Pra quem quiser ver, foi um acidente feio. Mâchoquei pra caralho, quebrei tudo. E meu rosto, gente, depois dessa época, ficou todo regaçado. Tive problema aqui, aonde foi o fundamentozinho que trincou. Tá vendo que tem uma marca aqui até hoje. Aonde foi o fundamento, eu quebrei o nariz, né? E aí muita gente fala, por que você faz coisinha? Eu nunca fiz nada no rosto, gente. Eu fiz pra poder corrigir algumas coisinhas do acidente. Porque ficou muito horroroso. Ficou machucado e muita cicatriz no rosto. Uma parte do rosto afundou. E trinquei, se eu fosse fazer cirurgia, ia demorar pra caralho. E eu tinha agenda. Pra vocês terem ideia, no dia do acidente... Eu tive um acidente, fiquei internado de um dia por outro, no hospital todo machucado. No outro dia eu fiz um show, gente, todo quebrado. Eu fiz um show em contagem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu fiz um show todo quebrado, porque tinha vendido 10 mil ingressos e eu não podia deixar de cumprir com a pessoa que tinha me... Quando o avião foi pousar, ele explodiu o trem de pouso, na época, né? O trem de pouso explodiu, quebrou o trem de pouso, o avião foi arrastando, deu fogo. Eu tirei o cinto na hora que eu fiquei com medo de acontecer uma explosão, alguma coisa. Ia ficar preso ali no cinto. Então, quando eu tirei o cinto, que o avião bateu... Era pra ter sido um acidente fatal. Porque se ele tivesse arremetido, tinha batido uma montanha em frente, sabe? Quando o avião bateu, que ele caiu na lavoura, assim, eu caí, eu saí da minha poltrona e caí lá dentro do cockpit do piloto, assim. Eu quebrei a cara toda, arregacei todo, machuquei pra caralho. E aí muita gente me pergunta o porquê desse negócio no rosto, porquê que eu já fiz algum procedimento no rosto. Eu, assim, nunca fiquei dando muita satisfação, né? Porque é um negócio que eu evito falar, porque foi muito susto, sabe? É um negócio muito difícil pra mim até hoje, porque eu ando de avião praticamente todo dia e... Mesmo tendo meu avião, eu tenho muito medo, muito medo, muito medo de avião. Eu tomei um certo trauma aí. Então, ainda tem uma sequela, assim, de, sabe, de dores, assim, na cabeça, sabe? Muita dor forte na cabeça, muito... Pra vocês terem ideia, mudou o meu humor depois disso, sabe? Mudou muito a minha vida, sabe? Esse acidente, mudou muito, mudou muito porque... Ficaram as sequelas, sabe? Pelo fato de eu não ter... Porque o correto era eu operar, sei lá, pra fazer o procedimento, né? E na época eu não dava por causa da minha agenda. Eu queria cumprir com as pessoas e... Acabei pensando mais nos outros que em mim, né? E aí... Por isso que muita gente às vezes fala assim, ah, o rosto do Duarte tá diferente. Tá, gente, tá diferente, sim. Depois do acidente, ainda tem que fazer esses procedimentos até hoje. Não posso parar nunca mais, né? Porque sempre que o procedimento vai sumindo, vai aparecendo os problemas aqui na minha mandíbula, né? Onde o osso trincou e afundou um pouco, né? A cabeça aqui, ó, nesse lugar aqui, onde teve o afundamento, que trincou. Vocês podem ver que isso aqui é um negócio... Que eu tenho que fazer preenchimento, porque senão fica tipo uma cicatriz aqui. O meu queixo também quebrou. Meu nariz quebrou todo, regaçou todo. Meu rosto ficou desse tamanho, né? Foi um treco muito feio. Então, muita gente pergunta, ah, por que eu faço coisa no rosto? Eu nunca fiz cirurgia no meu rosto, não, gente. Eu só... Então, é por isso que eu acabo... É por isso que eu acabo fazendo, né? Esses procedimentos assim no rosto. Porque se eu não fizer... Meu rosto fica um pouco até estranho, fica deformado, né? Mas não é que fica feio, mas isso aqui é afundado. Aqui é afundado, eu sinto a tua dor aqui no osso. Já recuperou, mas colou de forma errada, né? Porque, igual eu falei, eu não fui pra poder fazer o negócio. Aí a minha cabeça aqui, o osso colou também. Mas é afundado, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é afundado, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é afundado, ó. Isso aqui afundou, afundou, gente. Vocês não têm noção, não. Afundou meu nariz aqui pra dentro, ó. Entendeu? Vocês não têm noção, cara. Tá vendo aqui, ó? Afundou isso aqui. Você pode ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu põe o dedo aqui, ó, aparece, ó. Aqui é afundado, ó. Você passar o dedo aqui, ele não sobe reto, igual todas as testas, não. Aqui tem um degrau aqui, ó. Quebrou isso aqui, afundou isso aqui. É... O meu rosto do lado aqui, ó, afundou. Ih, gente, foi um rolo. Vocês não têm noção, cara. Puta que pariu. Vocês não têm noção. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. É... Eu vi minha... Vi minha... A morte muito próxima, assim. Eu vi... É... Eu vi o mundo acabar ali, em três segundos. Sei lá quanto tempo demorou isso. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Então, muita gente critica, muita gente fala, né? Ah, porque o Eduardo disse que, gente... Gente, vocês... Antes da gente criticar, a gente tem que... Zop-zopir, porque eu vou te falar. Foi um... Um susto difícil. E aí... É... Então, na época, foi muito difícil, assim. Até hoje, quando eu entrei no avião, eu... Eu... Eu me lembro. Não tem uma vez que eu não me lembro. Até quando eu tô saindo pra viajar, eu me lembro. Quando eu entro no avião, eu começo a tremer, assim, os primeiros minutos. Eu fico muito ansioso, né? E Deus foi maravilhoso comigo ter me dado mais uma oportunidade de vida, né? Porque eu nasci de novo nesse dia. Poderia ter morrido, porque o piloto ia remeter. Se ele é remete, eu ia bater numa montanha em frente, explodir tudo. Eu não estaria aqui hoje contando a história pra vocês. Então, é... O meu rosto, esses procedimentos que eu faço no rosto, não é um procedimento de... Somente vaidade, né? É um procedimento de necessidade. Deixar o rosto melhor um pouco. Porque se vocês deixaram a gente que tava, vocês iam ver que treca estranho, né? Aqui afundado. Aqui afundado. Aqui afundado. Nariz. Queixo. Né? Quebrou dente. Nó, gente. Cês não têm noção, cara. Quebrou minha gengiva aqui, ó. Pra dentro. Tava eu e o Jim, que é meu secretário, né? O Jim. Somente eu e ele nesse dia. Porque normalmente a gente viaja de muitas pessoas. Mas nesse dia foi somente eu e ele. O show ia ser próximo à manhã do Açô, ali. No interior de Minas Gerais. A pista tinha que chegar cedo, porque a pista era pequena aí. No meio das montanhas. E naquele momento, quando o avião pateu no chão, eu já senti que ia dar merda, assim. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu já vi, já vi. E graças a Deus o Jim tava sentado de costas, assim. Naquela poltrona virar o contrário. A poltrona segurou ele. E eu tava sentado, assim. Eu tirei o cinto. Eu caí lá na frente. Aí foi por aí que eu machuquei pra caralho, entende? Eu machuquei muito e ainda tem sequela disso. Até com relação à dor de cabeça, ao humor. Tipo assim, mudou muito a coisa da minha vida, gente. Vocês não têm noção. Então, quando alguém me vê assim. Ah, o rosto do Eduardo tá diferente. O Eduardo mudou muito o rosto dele, tudo. Eu nunca tinha feito nada do meu rosto até então, né? Pra melhorar isso, tinha que fazer esses preenchimentos aqui que o Igor, né? Esse meu amigo Igor, ele fez pra mim. Porque tava muito horroroso, né? É tanto que se eu não aplicar esses botox, essas coisas, pra poder dar uma esticada aqui. Vocês não têm noção do que é que acontece. E eu nunca quis fazer plástico, porque eu tenho medo. Né? Eu nunca quis. Vocês não têm noção do que acontece. A pele fica estranha, assim. Vocês não têm noção. Isso aqui fica tudo esquisito, ó. Fica uma coisa estranha, porque eu não... Como eu falei pra vocês, era muito show pra eu fazer. Então, eu acabei priorizando a agenda pra cumprir com as pessoas, né? Eu me preocupei mais com quem tinha o ingresso vendido, com as pessoas que já tinham show vendido, pra não atrapalhar a vida de ninguém, do que comigo, assim. Eu fui fazer show machucado, tudo quebrado. Então, eu acabei priorizando a agenda. E podem ter certeza de uma coisa. Igual, por exemplo, na minha boca. Minha boca não tem nada, ó. Nada, nada. Eu nunca fiz nada na boca. A única coisa que eu fiz foi aqui. Quer dizer, eu fiz desse lado aqui que tá machucado, né? Que é o lado machucado. E esse aqui pra poder igualar. Poder igualar o de cá, porque senão fica o negócio, tipo, puxechudo aqui, entendeu? Então, eu tive que fazer, entende? É, e no nariz, preenchei aqui, porque isso aqui, ó, é uma merda. Ixi, gente. O rosto aqui, ó, desse lado aqui, ó. É quebrado. Tive que fazer também. É, a minha mão quebrou. É, eu não pude engessar. Essa mão aqui, ó, essa mão minha aqui, ó, aqui por cima, acho que não tá dando pra ver direito, ó. Ela tem um enxadozinho em cima da mão, ó, que não dá pra ver direito. É, não dá pra ver. Essa mão minha aqui, ó, o osso é quebrado. O osso é quebrado dessa mão. É tanto que eu tenho até hoje em dia dificuldade em tocar um pouquinho. Na hora que eu vou tocar, se eu tocar muito tempo, ela dói. O osso dói um pouco, esse osso aqui dessa mão. Os dedos colaram de forma que não foi tão exata, entende? E aí, é, é, hoje em dia, se eu tocar muito tempo direto, ela me dá um pouquinho. Mas tem que ser quatro, cinco horas direto, né? Se eu tocar duas horas, não muda. Mas quando eu vou tocar por causa da velocidade dos dedos aqui, ó, ela me machuca ainda. Então, assim, gente, é um monte de coisa que aconteceu nesse acidente e que eu não desejo pra ninguém, sabe? É, então muita gente fala. E na época, graças a Deus, o pessoal de Banhoaçu, né, do hospital de Banhoaçu, né, do pronto-socorro, foi maravilhoso comigo. Me atenderam muito rápido. Mesmo eu estando ali, já em, muito machucado e sangrando sangue, muito sangue, muito sangue, nariz, cara, tanto que eu achei que eu tinha, achei que eu tinha quebrado tudo, é, achei que eu tinha quebrado tudo, né? Eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo. Só quando limpou, né? Tirou terra, tirou aquele negócio todo, porque como havia um carro no meio da terra, a gente, eu tinha que sair no meio da terra e a turbina ligada e terra, então eu saí todo sujo. Então, do jeito que eu cheguei sujo, eu cheguei no hospital. Então, só vi mesmo, quando eles limparam o meu rosto, que eu vi a gravidade do que era, o rosto afundado, 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 a mão quebrada, o braço quebrado, é, dedo quebrado. Ixi, gente, foi uma luta, cara, foi uma luta, assim. Então, muita gente pergunta, ah, o Eduardo faz alguma coisa no rosto, e eu nunca quis ficar falando disso, porque é uma coisa que me causa muito mal-estar, muito, muito mal-estar, eu, eu, me dá agonia, me dá falta de ar, assim, só de lembrar o negócio cabuloso, assim, é, tipo, fazer tratamento psicológico pra poder, ó, gente, vocês não tem noção, cara, depois eu tinha que andar de avião, no outro dia eu tinha que andar de avião, é, de, eu sonhava à noite, eu não dormia, eu fiquei quase um ano sem dormir direito, e, gente, foi uma coisa de louco, cara, vocês não tem noção o que foi isso, é, o que que foi isso na minha vida, cara, e o que que foi isso na vida da minha própria família, assim, de susto, né, que todo mundo levou, é, foi um momento muito difícil pra mim, e é por isso que eu ainda faço esse procedimento, eu vou ter que fazer minha vida inteira esse procedimento, né, pra manter o rosto, é, arrumadinho, bonitinho, porque se não, fica um negócio cabuloso, porque a gente tem, todo mundo tem problema, né, e como qualquer pessoa, eu tenho os meus, né, e posso dizer pra vocês que isso me causa um trauma gigantesco, é, até hoje, né, eu tenho dor na cabeça muito forte, eu tenho, eu tenho, eu tenho, é, mudou muito até no meu, em relação ao meu humor, assim, é, mudou muito minha vida, cara, esse acidente, assim, e eu, mas eu agradeço a Deus demais pela minha vida, pela, pela segunda chance, pela oportunidade de poder estar vivo e com saúde, né, mas infelizmente tem, né, ainda tem as, os traumas e, e essas coisas todas que ainda me incomodam. Vocês viram aí, né, turma, como é difícil essa vida de artista, ai, tem glamour, ganha muito dinheiro, porém, pra você perder a vida é assim, rapaz, porque, o, o, você, 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 às vezes você pega um mini motor, um avião pra deslocar de cidade pra cidade, porque não tem como o artista se locomover, o artista grande se locomover de carro, né, de ônibus, normalmente quem vai de ônibus é o, a turma da banda, então eles, às vezes, eles não conseguem pegar um avião, né, então tem que pegar aqueles mini motor, alugar algum táxi aéreo e, às vezes, o táxi aéreo, o mini motor ali da cidade, você não sabe qual que é a procedência, né, numa dessas você pode perder sua vida, mas graças a Deus o Eduardo Costa tá vivo aí pra alegrar as nossas lives hoje em dia, né, mostrar o trabalho maravilhoso que ele tem, é um grande ícone da música sertaneja, eu falo que aquele cara tem autenticidade, não tem papas na língua, é isso que a gente precisa no mercado sertanejo também, porque tem muito cara que é embalado a vácuo, né, não tem opinião, Maria vai com as outras, Eduardo Costa não, é um dos poucos artistas aí, que é aqueles artistas raiz, sabe, aquele que dá opinião mesmo, fala mesmo, isso é muito legal. Então é isso, turma, espero que vocês tenham gostado, amanhã a gente volta com um vídeo novo pra vocês, tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho, vamos! Tchau, tchau!